Eu, até o sábio começou, porque nós, há muito tempo, mas sem dúvida, experimentava, então, é uma sensação um pouquinho diferente que a gente tem agora. Então, eu peço só desculpas se eu não puder. Tá, eu estou tentando. 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 Então, eu estou tentando. 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 Conforme, conforme. Diferentes fronteiras culturais. Elas seriam apreciações cognitivas. Embasadas em roteiros comportamentais. Construídos culturalmente. E existe ainda uma posição compatibilista. Que sustenta que algumas dessas emoções. Seriam resultantes do processo evolutivo. Enquanto outras seriam socialmente construídas. Eu estou na primeira parte. Tá. Eu acho que elas são evolutivas. Eu vou tentar defender o inatismo para elas. Embora não reducionista. Eu acho que fatores sociais influenciam. Mas influenciam na medida em que é um aparato biológico inato. Apto a receber influências. Bom. Sempre. O Darwin. Ele vai colocar três princípios das expressões. Tá. Que vão embasar, então. Três mecanismos expressivos que vão embasar a minha defesa. O primeiro são os hábitos associados úteis. Faz referência aos movimentos expressivos. Que auxiliam na satisfação ou alívio de alguma vontade. Ou sensação. E que são úteis. Sendo realizados sempre que ocorre determinada emoção. Por exemplo. Na manifestação de orgulho. Primatas batem no peito e levantam os braços. Isso tem uma utilidade. Eles ficam maiores. Impõe mais respeito. Analogamente. Canídeos. Levantam o rabo. E eriçam o pelo. Tá. O princípio da antítese. Diz o que? Na realização de movimentos opostos. Sob impulsos opostos. Nós realizamos movimentos opostos. Se o orgulho. É um movimento que leva a expansão. A vergonha. Leva ao recolhimento. É. Botar. Baixar a cabeça. Evitar olhar nos olhos. Analogamente. Canídeos. Colocar o rabo entre as pernas. Tá. E ainda a descarga direta do sistema nervoso. Que são movimentos expressivos provenientes. Desse princípio. Os movimentos expressivos provenientes desse princípio. São independentes da vontade. Né. É. São os meus olhos. Né. Tipo. Digamos assim. Quando tu. Por exemplo. Uma pessoa que chora muito. Ela não consegue controlar a vermelhidão do rosto. A vergonha. Com a vermelhidão da pele. Né. Uma boa. Um bom. Um exemplo disso. É o incrível Hulk. Né. Ainda. Já que o Zé já trouxe literatura. Eu vou trazer literatura pop aqui. Né. O Hulk não consegue controlar. Numa sensação de raiva. Uma. É. Variação corporal. Então. É uma descarga direta do sistema nervoso. Essa aqui é uma atleta cega congênita. Tá. Esse é um estudo. Que foi feito. Por dois pesquisadores. Jennifer Tracy e David Matsumoto. Eles analisaram 4.800 fotografias de atletas de judô cegos congênitos. Ou não. E com visão normal. Durante as cerimônias de entrega de medalhas das Olimpíadas e Paralimpíadas de 2004. O mesmo comportamento caracterizado como expressão de orgulho como resposta a sucesso e vergonha com relação ao fracasso. Havendo uma leve influência cultural na repressão de vergonha em atletas com visão normal advindos de culturas muito competitivas. Ou seja, eles tentavam reprimir. Bom, o principal argumento do contrastivismo social é que nós aprendemos a expressar orgulho e vergonha. E aí eu pergunto como os cegos congênitos do mundo inteiro aprenderam a expressar orgulho e vergonha exatamente da mesma forma. Em micro-movimentos faciais, inclusive. Acho pouco provável. Então, a expressão de orgulho possui uma origem funcional e é explicada pelo princípio dos hábitos associados úteis. Provavelmente tendo sua origem como um modo de intimidação, pois o sujeito busca parecer maior perante os rivais. Considerando a importância da expansão postural na expressão do orgulho, a vergonha é explicada pelo princípio da antítese. Sendo caracterizada por uma posição de recolhimento postural e submissão adotada por diferentes espécies de mamíferos, por exemplo. Ora, a vantagem evolutiva e social está na funcionalidade desses movimentos expressivos em comunicar a vitória e inclusive assumir a derrota. Evitando a necessidade de um conflito e poupando recursos energéticos. Faz sentido que animais que tenham essa característica estejam mais adaptados ao seu ambiente e tenham conseguido sobreviver. porque eles poupam mais recursos assim, por quando eles são realmente necessários e evitam conflitos. Na natureza não existe veterinária ou médico para tratar os ferimentos. Então, aqueles que conseguem evitar o conflito, na medida do possível, estão mais aptos a sobreviver dentro dessas relações sociais. Bom, o que que eu entendo? Que os resultados apontam para a ideia de que emoções básicas socialmente relevantes, como as de orgulho e vergonha, evoluíram como mecanismos adaptativos cuja função é regular o comportamento de um grupo de indivíduos, promovendo e inibindo ações e com isso regulando sua posição dentro do grupo. São expressões inatas que desempenham uma função específica e se configuram como uma vantagem evolutiva. Se as expressões de orgulho e vergonha, por exemplo, são inatas, eu acho pouco provável que a causa delas, que seriam as emoções de orgulho e vergonha, não sejam. É difícil que um efeito tenha uma natureza diferente da sua causa. Por isso, eu vou seguir a partir desse ponto. Só que só expressar e reconhecer emoções não é suficiente para regular um comportamento, se elas não me disserem nada. Em uma forma básica de compreensão, a gente pode entender a empatia como uma integração entre dois ou mais sujeitos. experimentam e compartilham uma mesma emoção ou emoções complementares. Num nível mais complexo, ela pode ser concebida como um mecanismo psicobiológico, e é isso que eu quero mostrar, que propicia um sincretismo entre as próprias emoções e aquelas vivenciadas por outro ser. Em outras palavras, a empatia é o que transforma eu em nós e, por outro lado, vai colocar nós contra eles. E, aí, eu acho que ajuda a gente a conceber um pouquinho melhor como culpa e vergonha no relação de transformar eu em nós emergem, porque o que é bom para mim não vai ser mais só bom para mim. E raiva, porque a raiva normalmente também é dirigida para fora do meu grupo. Se alguém afeta o meu grupo, isso me afeta também. Então, transforma nós contra eles. E vai um pouquinho de acordo com o que o Joshua Gwynn está trabalhando em moral trials. A ideia é de que moralidade, na verdade, são comportamentos tribais de pequenos grupos. Bom, estudos realizados pelo DeCity Jackson definem empatia em três elementos. Regulação da emoção, resposta afetiva para com outro ser, que muitas vezes implica a partilha de um mesmo estado emocional, e uma capacidade cognitiva para tomar o ponto de vista de outro ser. A interação em grupo entre mamíferos sociais é de fundamental importância à sua sobrevivência. Uma vez que sua capacidade de proteção, por exemplo, depende da harmonia social do grupo. Segundo Darwin, os instintos sociais foram úteis para esses animais e devem ter sido preservados pelo processo de seleção natural. Bom, instintos sociais vão construir, então, uma característica fundamental para que um animal seja denominado como social, sendo que eles persistem continuamente em toda a sua vida, podendo operar de modo o quê? A motivar uma preferência pela vida social e atuando na base da disposição do indivíduo em colaborar com seus companheiros. Para que isso ocorra, é preciso que a interação entre os membros do grupo seja frequente, com a atiguidade, como o filme já havia mencionado, além de eles serem capazes de responder ao comportamento uns dos outros, ou seja, eles não podem ser indiferentes ao que o outro está sentindo. Segundo o viés evolucionista, a empatia consiste em uma adaptação evolutiva que permite o desenvolvimento de instintos sociais e a formação de tais vínculos, estando na base do modo como essas relações sociais e as pressões afetivas inerentes a elas se desenvolveram. Então, meu ponto agora é o seguinte, isso é uma condição necessária, é isso que eu quero defender, mas ela é uma condição suficiente para que a gente tenha moralidade, porque insetos sociais também possuem essas características. Bom, entender a moralidade como uma adaptação comportamental evolutivamente vantajosa implica em delinear, então, a distinção entre relações sociais e morais a partir de princípios naturais. Dentro do escopo sentimentalista evolucionista proposto, isso pode ser traduzido na compreensão de qual o sentido em que a moral pode ser considerada como inata. Segundo o Prince, no Smorality Nate, ele vai dizer que há três formas de um comportamento ser considerado inato. Características comportamentais que possuem uma natureza bastante rígida, como genes decodificando proteínas. Características fisiológicas sensíveis ao ambiente, ainda que sua variação seja bastante limitada. Fenótipos, por exemplo, como cor do pelo e um canídeo. Características flexíveis presentes devido à existência de um dispositivo biológico que evoluiu para essa função específica. O conceito de fenótipo pode ser utilizado para identificar um conjunto de características observáveis, estando associado à transmissão de padrões de comportamento. Nesse caso, o fenótipo consiste no resultado da interação do genótipo com influências do ambiente. Segundo David Hill, a utilidade atua sobre o aparato emocional e inclina os indivíduos a aprovar o que é bom para o grupo e censurar o que não é. O papel desempenhado pela utilidade é qualificar as ações, sendo critério de distinção entre o comportamento moral e outras formas de interação social, além de constituir o princípio central pelo qual é conferido o mérito moral a uma ação. O modo como é estabelecido, então, essa utilidade para o Hillman, ele é influenciado pelo que ele vai chamar de símpathy, mas vamos traduzir como empatia, porque houve uma mudança no significado de símpathy e hoje a gente fala em empatia. Bom, devido à capacidade, então, de empatizar com a dor e o prazer alheio, uma ação que seja socialmente útil provocará uma sensação agradável e será concebida como moralmente boa pelos membros do grupo. Essa citação, ela reflete um pouquinho, né, e se os princípios são capazes, se esses são capazes em muitas ocasiões de influenciar nossas ações, eles devem ter em todos os momentos alguma autoridade sobre os nossos sentimentos, fazendo-nos aprovar e gerar o que é útil para a sociedade e censurar o que é perigoso ou nocivo. Numa perspectiva evolucionista, ao mesmo tempo, caso a força motriz e o comportamento social fosse negativa, então ele tenderia a autodestruição e nenhuma espécie que dependesse dessa característica para sobreviver seria bem sucedida. Mediante afeição natural por ações socialmente úteis, também vai surgir, ao meu ver, de modo universal, a capacidade de distinção entre o que é um bom membro do grupo do seu oposto. Note que, ainda que a gente possa relativizar valores e o que vai ser bom ou não, o limite que eu estou colocando é que ele nunca vai ser autodestrutivo. Uma sociedade de suicidas não vai ser uma sociedade moral simplesmente porque a moralidade, eu estou tentando inteirar ela enquanto um aparato que regula o comportamento. E se possui uma trajetória natural, o suicídio não seria, uma sociedade de suicidas, no caso assim, simplesmente não sobreviveria. Ou um grupo que seja tão vicioso a ponto de fazer com que todos os que vivam à volta dele queiram destruir ele. Então, há uma certa regulação aí. O Tugendhat vai dizer que uma pessoa é boa quando ela é tal como os membros da comunidade moral querem ou exigem reciprocamente que seja. Não estou sozinho nisso. A empatia, ao meu ver, ela propicia a inteligibilidade das emoções, que por sua vez constituem no Norte que guia o princípio comportamental da utilidade ao qual está vinculada a noção de ser bom. Ok. A seleção natural, então, opera de modo a maximizar adaptações e preservar formas de vida vantajosas, potencializando elementos que tendem a sua manutenção e preservação e eliminando características autodestrutivas. Então, ainda que possua diferentes significados, é uma característica intrínseca para a noção de ser bom, sua contribuição à harmonia social do grupo e, consequente, tendência à auto-preservação. Ora, no que tange o princípio da utilidade, mesmo ações egoístas podem ser úteis. E o agrado pela utilidade de ações que beneficiem o grupo depende de outros mecanismos psicobiológicos de sensibilidade, como empatia e instintos sociais. Então, não. Eu não acho que a utilidade tenha evoluído única e exclusivamente no que tange ao comportamento moral. Ela está ali presente, mas por um desvio de função. Ou seja, o princípio da utilidade, ao meu ver, constitui um fenótipo adquirido mediante um sistema instintivo de aprendizagem, tendo um papel no comportamento moral apenas em vista da influência dos instintos sociais com base na empatia. Contudo, a noção de ser bom também pode ser resultante de transmissão fenotípica, sendo compreendida também como um mecanismo psicobiológico direcionado especificamente à função de imputar mérito moral. A noção de ser bom, que parece inerente ao convívio em grupo de mamíferos, não possui outra funcionalidade a não ser conferir valor moral ao indivíduo com base no seu comportamento social. Vamos ver quanto tempo eu ainda tenho. Vou então brevemente colocar alguns pontos que a gente pode ver isso em animais não humanos. Lobos são animais de vida social complexa, que dependem muito do convívio em grupo para sua sobrevivência. Eu vou trazer alguns relatos aqui de um biólogo chamado Dave Meach, no confronto entre dois lobos selvagens. A primeira causa de morte de lobos nos Estados Unidos são outros lobos, confronto de território. E, normalmente, é muito diferente um lobo disputar alimento com um coiote, que dificilmente resulta na morte, quando ele vai disputar algo com outro lobo. Ali o buraco é mais embaixo. Contanto, há uma exceção, se o lobo que está disputando território é um ex-filhote. Essas aqui são duas fotos de um confronto de uma alcateia com um lobo invasor. A gente pode ver, na verdade, é só uma sequência de 10 a 11 fotos, tá? Mas eu coloquei as duas mais essenciais aqui, que são mais ou menos o seguinte. Elas apontam o quê? A crina do macho procriador, tava eriçada, rabo ereto e curvado, levemente abaixo da linha horizontal, as presas não estavam à mostra e suas orelhas permaneciam erguidas e apontadas pra frente. Que estão em conformidade com o princípio dos hábitos associados úteis pra emoções agressivas, tá? Isso que eu quero mostrar. O quê que aconteceu? Nesse caso, houve uma perseguição e eles apenas afugentaram esse lobo invasor, tá? E pelos dados etológicos e pela pesquisa que já vinha desenvolvendo ao longo dos anos anteriores, eles constataram que esse lobo era um ex-filhote que havia demandado, ou seja, eles não mataram. Então, essa relação, de certa forma, se manteve de alguma forma. Comportamento social de lobos, ele representa também uma vantagem evolutiva em dois pontos importantes. Defesa do território contra alcateias invasoras. Impedir que outros animais roubem o alimento dos filhotes. Ensinar a prole os meios mais eficazes de caçar diferentes presas. E proteger a prole e a si mesmos de ameaças externas. Por que que eu colinquei esses quatro fatores? Porque tem muita pesquisa já mostrando que eles conseguem mais alimentos se caçarem sozinhos, ou em pares, do que se caçarem em grupo. Eles conseguem matar um alço sozinho. Então, a vantagem evolutiva é muito mais voltada para a defesa do alimento, para o cuidado com os filhotes e ensinar eles a caçar, porque eles não nascem sabendo caçar, né? Instintivamente, assim, no sentido, eu nasci, eu sei tudo. Eles têm um aparato apto a receber essa aprendizagem, né? Eles têm alguma noção básica, mas eles precisam aprender diferentes táticas, tá? E o que eu quero chamar a atenção é que o Dave Meach vai propor, então, a imposta de vínculos afetivos de parentesco para explicar um comportamento social de lobos. Vai definir a posição iráctrica entre eles, então não é a força bruta, mas emoções mais sutis. Como, por exemplo, essa foto tenta mostrar. Então, nomear um lobo como alfa é geralmente tão apropriado quando se referir a um pai humano ou um servo fêmea adulta como alfa. Relações afetivas, como o cuidado com os filhotes, a censura para com lobos cujas atitudes desequilibram, o convívio social e a vergonha que, desculpa, que eles sentem como consequência permeia as relações sociais de uma alcateia, sendo o maior repreensão ser expulso do grupo ou ser morto pelo grupo, né? Se for um globo muito antissocial. Então, mais algumas fotos para ilustrar. Eu vou pular, então, para a conclusão. Desconfigurou um pouco, mas o que eu queria mostrar é o seguinte, tá? Para mim, eu quero defender que o comportamento social tem dois estágios. Um estágio pré-moral, que envolve empatia e instintos sociais, que vão ser condições necessárias ao comportamento moral, mas não suficientes. Isso todos os animais sociais possuem, tá? Inclusive insetos. Agora, quando o nosso complexidade de comportamento se torna, o nosso leque de opções se torna maior, e o leque de comportamentos de um mamífero é muito maior que o de um inseto, e o que eu quero mostrar é que lobos, por exemplo, eles conseguem conviver, eles conseguem mais alimentos sobreviver nesse sentido sozinhos, mas eles não fazem. Eles continuam vivendo em grupo. E a gente não pode dizer que eles chegaram e conversaram. Então, o meu ponto é exatamente esse. Utilidade começa a ter moral e o netismo estaria nessa noção de ser bom. Desculpa ter me prolongado. Tá bom. Obrigado. Aplausos. 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 Não. Aplausos. 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 O que eu acho legal do concepto é que tem uma, que é o play, que é a alegria social. Então, ele estuda o contato dos ratinhos, enfim, dos animais com que ele está trabalhando e as brincadeiras de rug and tumble, que são ótimas, porque... Bom, na verdade, o social vem já do care, do sistema afetivo care, que é a relação da criança do animal com a mãe. Exato. E aí, o sistema afetivo neuroquímico da ocipocina, e tem uma série de trabalhos em relação a isso. Mas o play é muito interessante justamente porque a sociabilidade é aprendida ali, e é inata, não tem pronta, mas é desenvolvida ali no contato, na brincadeira. E o que é interessante é que, em verdade, o que conto para mim e que faço para vocês também, é que, no jogo, na brincadeira, se um começa a ganhar mais do que o outro, a brincadeira passa a ser altamente desinteressante do que está podendo ganhar. E aí, ele sai. Ainda para. A linha alimentar o outro não tem que brincar. Então, assim, isso é inato. Eu vou fazer um breve comentário. Eu agradeço, primeiro, o que eu acho que é exatamente nessa linha. E eu gosto muito dessa noção do play. Principalmente porque ela ajuda a explicar a noção de aprendizado de caça em lobos. Quando é que eles começam a aprender a caçar e começam a se organizar socialmente? Quando eles estão brincando. Exatamente. É onde aprendem. É o primeiro passo. Por isso que eu disse, não é inato, naquele sentido, eu já nasço sabendo tudo. Mas eu tenho um aparato que vai me inclinar. É isso que o Darwin vai chamar, a expressão das emoções dos homens animais, de aprendizado instintivo. A gente tem muitas vezes a noção de instinto como uma força brutal em controla. Não. É uma inclinação. Então, essa noção do play, de começar a brincar de um que perseguiu o outro. E a própria estrutura. Porque esse que está dominando, ele tem uma tendência maior a depois ser um animal mais dominante. E o outro ser um animal mais... E não tem a ver com o tamanho físico, não tem a ver com força bruta. É muito mais essa... Esse jogo. Esse jogo. Tem a ver até com a personalidade. Então, isso é... Na alcateca que nós temos lá no Wolf Center, inclusive, o líder, ele não é o animal mais forte. O irmão dele é um gigante. É o mais manso. É mais tranquilo e não... Enfim, mas eu acho que vai mais ou menos para aí. Eu acho que essa ideia. Se você é mais um... Então, eu também gostei dessa apresentação muito. Eu queria, na verdade, um conceito que não apareceu aí, que é o conceito de altruísmo, que normalmente os biólogos discutem muito, né? Essa relação de explicar como a cooperação social, né? Baseada em emoções, sentimentos, etc. E exatamente como é que você vê essa relação, porque você trabalha com a noção de empatia, né? Como aquilo que, de certo modo, vai conduzir à moralidade, se eu entendi bem. O que se relaciona com o altruísmo? Por que não apareceu a questão do altruísmo? Porque os biólogos tanto falam... Outra coisa, rapidinho, é essa ideia de que você chama de pré-moral. Quer dizer... E aí, quando você diz que é pré-moral, fica um pouco obscuro para mim. Porque quando você pensa em altruísmo, normalmente os biólogos diziam... Ah, mas porque, primeiro, essas cooperações são indivíduos que compartilham gênios, depois indivíduos do mesmo grupo. E, às vezes, na moral, de certo modo, isso se abstrai, né? Isso se torna algo independente dessas relações, digamos assim, mais biológicas, né? Como é que... O que você está exatamente entendendo aí por moral para dizer que essa relação de cooperação é pré-moral? Isso se não ficou muito claro. Duas ótimas perguntas. Primeiro, vou tentar estabelecer a relação do altruísmo, tá? Eu acho que o altruísmo, se a gente for entender o altruísmo do ponto de vista biológico, que é fazer uma ação em que o meu desgaste energético vai ser maior que o meu ganho energético, de uma maneira muito mais mitigada que aquele altruísmo filosófico, que nós temos muitas vezes em mente, né? De uma ação de sacrifício maior. Eu vejo isso como algo perfeitamente plausível no comportamento de qualquer animal. E isso está no... O comportamento social, nesse sentido, ele carrega um pouco desse altruísmo, porque ele consegue mais energia sozinho e, ainda assim, ele acaba vivendo em grupo, né? Só que o que eu quero colocar é que esse altruísmo não é derivado, obviamente, de nenhuma deliberação, né? É um comportamento que estava mais adaptado ao ambiente, principalmente em função de que... Eu até sobrevivo melhor sozinho, mas os meus filhotes vão morrer. Então, é um comportamento que foi... Se haviam lobos com esse comportamento, ele foi sendo erradicado pelo processo de seleção natural e os que não tinham esse comportamento foram preservados. Então, altruísmo, nesse sentido, eu vejo como plausível. Agora, eu não vejo o altruísmo, nesse sentido forte, como algo necessário a uma relação moral, tá? E eu vou tentar explicar brevemente por quê. O altruísmo, de certa forma, é um ato desinteressado. Não sei se você concorda comigo. No sentido assim, eu estou abstraindo, estou me desinteressando de mim mesmo e me doando por completo. Isso vai um ponto contra a noção de moral, que é a noção que vem, que o Tugendhat usa, por exemplo, que a gente pode pegar a tecnologia, que é uma exigência recíproca. Então, eu vou exigir de ti a mesma coisa que tu está exigindo de mim. E nesse sentido, tu não precisa de altruísmo, tá? Tu precisa de, de certa forma, de um reconhecimento do valor do outro enquanto parte do meu grupo. Eu te reconheço enquanto parte do meu grupo, eu reconheço a importância que tu sentias é importante para mim, tá? Mas o que eu sinto também vai ser importante para ti. Então, é muito mais algo sincrético. O altruísmo parece algo mais vertical, né? É uma ação que eu vou colocar de cima para baixo. Então, nesse sentido que eu acho que o altruísmo, eu não vejo ele nem como vantajoso, tá? E o que eu quero colocar ali como pré-moral e moral, no seguinte sentido. O pré-moral, na verdade, são características compartilhadas por uma imensa variedade de seres, tá? Que vão estar na base de comportamentos morais, mas que, por si só, não garantem um comportamento moral. Formigas e abelhas possuem instintos sociais, de acordo com a definição do Darwin, principalmente no descent of man, tá? Só que elas têm um comportamento muito mais programado. Elas vão agir sempre da mesma forma. O leque de comportamentos que elas têm é muito reduzido. Não vai ver estruturas muito diferentes ou a capacidade delas de agirem muito diferentes. Tá? Agora, seres humanos, lobos, outros primatas, também possuem empatia instintos sociais, só que a gente possui algo mais. O nosso comportamento é um pouco mais complexo e a nossa capacidade de sobreviver fora do grupo é maior. Ou seja, nós podemos agir diferente, mas ainda assim nós não agimos. Ou seja, se não houver empatia instintos sociais, não vai ser possível um agrado pelo que é socialmente útil e não vai ser possível a gente ter a noção do que é um bom membro do meu grupo. Então, por isso que ele é pré-moral. Só é uma condição necessária, mas não suficiente. Enquanto que essas duas que, ao meu ver, surgem na medida em que há um leque maior de possibilidade de comportamento e elas surgem exatamente para regular esse comportamento e nos manter no nosso lugar. aí você está tendo o que? Constrangimento recíproco. Você está tendo exigir coisas e ser exigido por coisas. Você está chegando a dizer, você não fez o que era exigir, você é ruim. E esse ruim pode ser um dedo na cara ou um rosmado. A gente não precisa de um vocabulário complexo para fazer censura e aprovação moral. Então, é mais ou menos nesse sentido que eu preciso contextualizar o que seria um estágio pré-moral de um estágio moral. Um estágio pré-moral como condição necessária, mas não suficiente. Um moral ali como que realmente vai configurar a moralidade como característica, como um delimitador, mais ou menos nesse sentido. O que eu estou pensando nesse contexto? Muito bem, obrigado.